Olá, amigos! Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 426 por 2. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Uma das maneiras mais rápidas de fazer essa divisão é perceber que 426 é o mesmo que 400 mais 20 mais 6. Aí é só dividir cada uma dessas parcelas por 2. Você pode fazer até com o cálculo mental. 400 dividido por 2 é igual a 200. 20 dividido por 2 é igual a 10. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, 426 dividido por 2 é igual a 200 mais 10 mais 3. Isto é, 213. Podemos dizer que 426 dividido por 2 é exatamente igual a 213. Eu escrevi aqui, mas é claro, você pode fazer esse processo com o cálculo mental. É claro que se você quiser, você pode também utilizar o algoritmo tradicional. Nessa divisão, 426 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 2 é o divisor. Isso significa que fazemos a divisão em duas partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 4. Como é maior que 2, eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 4 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 2 é 4. Escrevo bem aqui. Faço uma subtração. 4 menos 4 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 2 aí. Formou-se 0, 2. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Penso apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 2 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 2 é 2. Escrevo aqui. Faço uma continha de menos. 2 menos 2 é 0. Depois da continha de menos, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 6 aí. Formou-se 0, 6. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Penso apenas no 6. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 2 dá pertinho de 6 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 2 é igual a 6. Escrevo aqui e faço uma continha de menos. 6 menos 6 é 0. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que na divisão de 426 por 2, o quociente inteiro é 213. E o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 426 livros igualmente entre duas escolas, cada uma recebe 213 livros e não há sobra. Dizemos que 426 é divisível por 2. Se você quiser verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual a dividendo. Nesse caso, como o resto foi 0, basta multiplicar o divisor e o quociente inteiro e você já deve encontrar um valor igual ao dividendo. Mas, no geral, sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi 0. Algumas pessoas dizem que esta é uma divisão exata, porque o resto foi 0. Por exemplo, se você quiser dividir 426 reais igualmente entre duas pessoas, cada uma recebe 213 reais e não há sobra. Você pode fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora mesmo, realize essa divisão, deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho